Olá, seja bem-vindo ao canal, meu nome é Alexandre Neves, neste vídeo do curso básico do FreeCAD 3D vamos fazer uma extrusão por varredura através de um recurso de transição de perpendicularidade entre os eixos um arquivo novo, um novo sketch, vou escolher aqui o plano XZ para fazer esse sketch, vou dar um OK e aqui no plano XZ eu vou criar o perfil que vai compor a varredura vou pegar aqui uma polilinha, vou desenhar um perfil aqui na parte de baixo vou repetir o mesmo desenho na parte superior e aqui eu vou criar dois raios primeiro vou fazer um raio em relação a esses dois pontos e depois um outro raio em relação a esses dois pontos de baixo aqui, da esquerda depois um raio em relação a esses dois pontos aqui, do perfil do lado esquerdo então agora eu vou posicionar esse perfil, vou posicionar em relação ao meu eixo então aqui eu tenho esses dois raios, vou selecionar os dois junto com a origem e vou prendê-los ali, vou trazer este ponto em relação ao eixo prendendo ali ao eixo, a mesma coisa aqui, vou prender também em relação a esse eixo posso deslocar agora aqui para poder colocar as dimensões então a dimensão para essa espessura, ela vai ser de dois milímetros se eu marcar esta linha com esta linha, vou colocar uma igualdade este raio aqui, ele vai ser um raio de sete milímetros e o raio na parte de baixo vai ser um raio de cinco milímetros esta linha, vou marcar como igual a esta linha e a dimensão aqui vai ser uma dimensão de cinco milímetros então o perfil foi gerado para poder fazer a varredura esse é o perfil que nós vamos varrer ao longo da trajetória que nós vamos criar agora vou dar um close e agora vou pegar um plano perpendicular, que seria o plano XY para eu poder desenhar o caminho para essa varredura então aqui eu vou criar um novo sketch escolher o plano XY e aqui a partir do plano XY eu vou desenhar duas linhas eu vou pegar aqui o comando linha essas linhas vão ser paralelas e vou marcar este ponto em relação a origem vou fixar a primeira linha a mesma coisa eu vou trazer aqui para poder fazer o raio vou marcar aqui esta linha e esta linha elas vão ser iguais então marcando aqui como sendo uma dimensão de cem milímetros e vou alinhar essas duas linhas utilizando o que? utilizando um raio ali em cima então vou pegar aqui o comando raio vou fazer com a extremidade pegando as duas extremidades e marcando aqui o posicionamento em relação a essas extremidades esse raio vai ser um raio de 10 milímetros ainda nós temos ali dois graus de liberdade porque ela está solta aqui então o que nós poderíamos fazer? poderíamos pegar essas duas linhas marcar ali uma tangência e a mesma coisa fazer aqui essas duas linhas e também marcar uma tangência e aqui nós temos o nosso a nossa trajetória para poder fazer o comando de varredura estamos com o perfil aqui vamos vir aqui no sweep que seria a varredura vou escolher aqui o primeiro sketch e aí ele vai abrir essa caixa de opções para nós onde nós vamos mostrar o caminho de varredura então adicionar a aresta vou selecionar a primeira linha ele já faz o perfil ali na primeira linha adiciona mais uma aresta vem aqui e faz o segundo perfil que seria no próprio raio adicionar aresta a mesma coisa ele complementa ali toda a transição através da varredura tem que tomar muito cuidado com relação as configurações que nós temos aqui toda vez que for fazer a seleção para poder criar a varredura você vai no comando varredura sem escolher o perfil porque se você ver com o perfil selecionado aqui ele pode entender que o que você está selecionando não vai formar um sólido então a gente tem que tomar muito cuidado com relação a isso daí agora nós vamos cortar aqui fazer um corte nessa parte do perfil então aqui eu vou fazer o seguinte como eu vou ter que fazer um corte que é simétrico se eu selecionar aqui ele vai encontrar um vazio então ele não vai conseguir cortar porque ele vai encontrar um vazio então qual a melhor opção para poder fazer isso é aquela mesma opção de fazer furo em tubo que nós já fizemos no vídeo anterior então eu venho aqui escolho o esboço e aqui eu vou escolher o outro plano que nós não usamos ainda que é o plano X ou melhor o plano YZ que nós já usamos o XZ e agora nós vamos usar o YZ para poder fazer esse perfil então aqui eu vou desenhar dois retângulos então vou desenhar um retângulo aqui na parte superior e vou desenhar o mesmo retângulo aqui na parte inferior ele vai ter essa dimensão de três milímetros esse comprimento aqui ele vai ser um comprimento de dez milímetros o posicionamento dele em relação ao eixo vai ser um posicionamento de quatro milímetros vou criar aqui uma aresta nessa linha e vou prender este ponto aqui nessa aresta mesma coisa eu vou fazer com relação a esse perfil as dimensões são iguais então ele vai ter aqui dez milímetros aqui ele vai ter três milímetros a distância em relação ao eixo vai ser de quatro milímetros vou criar aqui uma outra aresta para poder fazer o posicionamento dele e vou trazer este ponto em relação a essa aresta então está feito aí o posicionamento com os perfis que nós vamos utilizar para fazer esse recorte são exatamente iguais então agora eu vou posicionar aqui melhor para deixar as cotas visíveis dou um close o perfil ele foi criado no plano então não criei em uma face criei em um plano e agora eu posso fazer o que? posso fazer o recorte então esse recorte vai ser atravessando tudo observa que ele atravessou só um lado então eu vou colocar aqui simétrico ao plano para ele poder cortar os dois lados então aqui ele está montado e aí eu posso até pegar esse recorte aqui e usando o comando o recurso de padrão linear eu posso modificar aqui eu vou colocar essas distâncias aqui de 25 milímetros e vou aumentar o número de repetições aqui então a cada 25 milímetros ele vai fazer um recorte observa que ele teve um aumentar essa distância aqui para 35 e ele vai fazendo um recorte a cada 35 milímetros então está aí feito o nosso perfil através de transição foi só um exemplo de como poder utilizar esse perfil usando criando ali a parte referente a transição e também com relação ao que vai ser criado como um perfil aberto mas mesmo ele sendo aberto nós vamos criar um sólido a partir dele espero que vocês tenham gostado mais desse vídeo se vocês gostaram deixe o seu like faça a inscrição no canal e continue acompanhando os vídeos do curso básico do FreeCAD 3D até o próximo vídeo